Aquei basta queira pra acontecer pra voce gatas que perteu Aquei basta queira pra acontecer pra voce gatas que perteu Morou mi famo nessa, miu famiseiro sente Vai tamo começar e já não vou acabar, o que vai dançar pra meter cuellar Que está sentado vai levantar na posição pra começar a dar Mu nene, é sempre pra voce dançar Mu nene, quem nunca dançar, mu nene Se eu bode atacar cuellar, mu nene Mu nene, é sempre pra voce dançar, mu nene Quem nunca dançar, mu nene Se eu bode atacar cuellar, mu nene Te dera troca mas já não quer devolver Esse é o teste do Espirito Santo No paraíso já não vais entrar mano, no paraíso não vais No paraíso já não vais entrar mano, no paraíso não vais Nem pega, não lhe dança, lhe agarra, não lhe larga Vamo lhe matar, vamo lhe matar, vamo lhe matar Lhe agarro, muito o que falar, muito o que falar, muito o que falar Vamo bora E a bebida é doce que doce E a bebida é doce que doce E a bebida é doce que doce E a doce que doce Mu nene, é sempre a voce dançar, mu nene Quem nunca dançar, mu nene Se eu bode atacar cuellar, mu nene Quatro a mena-ha, mu nene É sempre a voce dançar, mu nene Quem nunca dançar, mu nene Shore à tacar cuellar, mu nene Mu nene, é coisa grande MUNENE É COISA GRANDE EN SUCO YAMU NENE PAPAI YAMU NENE MAMÁ YAMU NENE NU QUERIA FALAR MAS VOU FALAR PRACATI PRACATÁ PETE PRACATI PRACATI PRACATÁ VAMO PRACATI E VOCÊ TEM QUE AMINAR ALGO NENE COMO 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 N Meu Nene! Meu Nene! Meu Nene! É coisada grande! Meu Nene! É coisada grande! Isso cuida meu Nene! Eh? Papai é meu Nene! Vai! Mamã é meu Nene! Moro tui é meu Nene para!